Pra ser rainha não é só sentar no trono Pra ser rainha não é só sentar no trono Sentada no seu trono, mandaram lhe chamar Boa noite, gente, eu tento a cura foi do mar Mandaram lhe chamar Boa noite, gente, eu tento a cura foi do mar Pra ser rainha não é só sentar no trono Você é rainha do meu estado, eu vou se amar Você é rainha do meu estado, eu vou se amar Você é rainha do meu estado, eu vou se amar Hes nada do Senhor, voa do meu lado em chamar Boa noite, gente, até tanto que eu vou te amar Você é rainha do meu estado, eu vou se amar Música Música Música